A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Entre as autoridades que estiveram fazendo essas manifestações e que participaram do painel em Camacuã, está, por exemplo, o prefeito de TAPES, Silvio Rafael. Prefeito Silvio, as comunidades da região Centro-Sul estão lutando pela duplicação. O quão importante é esse movimento para a região e quando pode-se haver um avanço com a duplicação? Esse é o nosso intento, né, Kevin? Nós queríamos a duplicação rápido, né? Foi prometido que essa obra aqui, no momento que ela começou, que em três anos estaríamos com a obra pronta e tranquilos. Não foi o que aconteceu, né? Aconteceu que atrasou muito. Houve desvio no processo, no sentido programático da coisa. As empresas entraram em colapso, muitas delas. É uma ironia tu dizer que daqui do trevo para o lado de Pelotas, todas estão em recuperação judicial e todas elas conseguiram que um juiz lá desse um aliminar e que elas não precisassem fazer o seguro, que é de 5% da obra. Então daqui para lá está acontecendo. A nossa obra, que era a mais adiantada no processo, estava com 63% dela pronta, é uma obra tocada pela Constran, que por um determinado problema lá, enfim, da outra empresa ligada, ela ou coligada, enfim, que parece que estava no Lava Jato, acabou não conseguindo o seguro dessa obra. E essa empresa aqui era a saudável, aquela que fazia a obra na frente e esperava o dinheiro demorado da máquina pública chegar. E o que aconteceu? Houve esse impasse de agora quase um ano e meio, dois anos, que ela não consegue fazer nada aqui. Há uma conversa agora que o exército vai tomar conta de Guaíba até Barra do Ribeiro, isso é um bom sinal, porque se começar de lá para cá a pressão vai pegar e vai ter que chegar até o trevo de tapas. Então, e o exército pegando, automaticamente tu vai saber o valor real da obra. Nós vamos ter aqui um raio-x do que era mesmo o valor gasto, porque tu sabe que as obras públicas, principalmente as obras públicas a nível federal, são quase todas superfaturadas, é ao contrário do que se pensa. E o que as empresas estão alegando agora, essas daqui para lá, que estão mais adiantadas, que tem que fazer um reequilíbrio, porque eles não conseguem comprar o asfalto, a parte final do processo, que é para abrir esses trechos que já estão praticamente prontos. Então, tem um impasse aí. Eu cheguei aí no Tribunal de Contos, falar com o Nardes, e o Nardes foi relator desse mesmo problema que aconteceu na BR-101, e lá houve um acórdão do Tribunal de Contos para poder liberar, para que se terminasse a obra da 101, e graças a Deus o Horto Viagem, a repassão da Catarina, numa obra duplicada. Ficou uma maravilha, graças a Deus, e que não tem mais aquela infinidade de acidentes que tinha, como está acontecendo com a nossa. Então, aqui, antes de tudo, antes de desenvolvimento, antes de qualquer coisa, nós aqui estamos querendo preservar as vidas. Tu viu como é simples resolver as coisas? Hoje nós estamos com uma rotatória aqui, se tivesse feito aí há 10 anos, 15 anos, quantos amigos nossos estariam aqui conosco hoje, confraternizando? Pois, justamente nesse sentido, o município de Itapes já perdeu muitas pessoas na cidade, nesse trevo e também em trecho da BR. Essa modificação no trevo, por exemplo, pode garantir um pouco mais segurança, e quando que a gente vai ver um movimento forte para isso? Olha, eu já vejo hoje aqui acontecendo, os caminhões e carros todos diminuem a velocidade para fazer esse contorno. Não há um encontro fatal de duas vias, duas mãos para te atravessar, tu atravessa só uma, tu para, atravessa só uma, para. Há um incômodo maior, porque tu demora um pouquinho mais, mas em compensação aqui não vai acontecer acidente. Acaso, um caminhão em alta velocidade, foi isso que eu ainda ontem ligava para o superintendente do DENIT dizendo para ele, olha, mais tachões, mais placas, porque os caras vêm embalados. Aqui nós estamos em duas curvas de alta velocidade, os caras passam aqui a 110, 120, é preocupante isso aí. Então, vários caminhões me disseram que estão com um problema, caminhões grandes que têm que fazer o contorno para entrar em Itapes ou para entrar em Sentinela, caminhões de 30 metros, então tem que ter aí um cuidado especial. Agora, com certeza, se isso aqui tivesse feito um tempo atrás, nós teríamos muitos amigos e visitantes aqui que acabaram perdendo e abriu um buraco nas suas famílias, não teria acontecido isso. Bianca, o município de Gramado é um dos que mais cresce com o turismo no Estado. Essa modificação na BR-116, a duplicação da BR-116, pode ser um incentivo para que municípios como Itapes e para que o prefeito Silvio Rafael façam investimentos e os prefeitos seguintes façam investimentos no turismo? Com certeza, porque, na verdade, a duplicação dessa BR desenvolve também a economia da região e a região desenvolvida, isso nos ajuda muito, né? Claro que esse não é o ponto principal hoje de nós estarmos aqui mobilizados, porque, como o prefeito bem falou, a nossa questão é realmente pelas vidas, pelas pessoas que estão sendo perdidas por conta dessa falta de duplicação. Mas, sim, a gente se mobilizando e colocando pressão nisso, automaticamente também nós estamos desenvolvendo a região, porque eu estava falando 80% dos caminhões que passam aqui são carregados de carga, né? E isso ajudaria muito mais que a gente desenvolva. Respondendo a sua pergunta, realmente, é muito... E, prefeito, eu estava lembrando hoje, eu estava vindo para cá, escutando a rádio Gaúcha, e eu liguei bem na hora, eles estavam entrevistando alguém que eu não lembro, mas o exército se posicionou, sim, e que ele vai agora ajudar aquele trecho lá de Guaíba a tomar uma velocidade muito maior, né? Porque a gente sabe que hoje o governo, ele está fechando aí com caixa zerada, nós estamos aí num ano de período eleitoral, e existe, né, o Congresso ter uma redução ali de um custo de 30% para ajudar os fundos partidários, né? Ou seja, se está ajudando hoje, uma importância dos fundos partidários, mas não tem dinheiro para duplicar a BR-116. E é muito difícil isso, porque se estão falando de economia, mas não se está preservando vidas, né? Mas você é contra ou a favor do fundo partidário? Eu sou contra. Eu sou contra. Porque eu vou te dizer que, para mim, a maior corrupção vem das pessoas que pegam as verbas de forma particular. Então, qual seria uma solução para que as campanhas fossem saudáveis, vamos dizer assim? Não tem mágica, não tem mágica. Campanha, sim, ela custa dinheiro, só que se fosse feito justamente, cada um faz com o que pode e com o que tem, teria um equilíbrio muito maior, sabe? Mas a gente sabe que um acaba, né? Amigo de empresário tal, é amigo de não sei quem, consegue um apoio financeiro maior, e é por isso que acaba essa desigualdade. Infelizmente, esses são os que acabam elegendo, se reelegendo, e eu vejo que a população tem que ficar alerta para as campanhas ricas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho